Daqui a pouco o César vai declamar uma toada junto com o vô Mané Vim Vim Tô gravando, já pode chegar o mi Quando uma mãe vê um filho se preparar pra sair Ela fica feriada, eles vão se divertir Em farra e bebedeira, ela passa a noite inteira E não consegue dormir Seus cabelos branquearam, seus olhos escureceram As suas pernas cansaram, seu nervo enfadeceram E quem aqui nesse mundo, quem tem sua mãe tem tudo E não tem mãe, não tem nada Eu tinha um lenço verde da menina da janela O lenço caiu no chão e eu caí no colo dela E a coisa que eu não tenho medo é do revólver do pai dela A banada eu quero tudo, da raiz até o cacho Da cabeça e a fêmea, da régua ao pôr do macho Só me caso com a menina de 14 anos abaixo Se não vir eu vou buscar Olha a dona Zé Finha aí A dona Zé Finha, ainda sabe? Vai, muito bonito Cajueira, baixa, gaia Que eu quero chupar, caio Bodegueira, brabo, dega Que eu quero tomar, pitu Menininha, diga a teu pai Que eu quero lascar com tu Danou-se Boa noite, tá chegando mais gente 20 minutos passados Já dia 1º de janeiro Meu mundo trato como a rainha Como eu queria agora Estar no braço da minha Meu coração sentiu dor Tá triste, morte levou Minha mãe, dona Zé Finha Mamãe, eu nunca esqueço A senhora fez por mim Porque mamãe verdadeira Nunca dá conselho ruim No seu rosto de humilho Sempre cuidou do seu filho Do começo até o fim Eu me pego me lembrando Dos conselhos da senhora O seu semblante sorrindo Nunca me sai da memória Desabafo com meus fãs Sempre no dia das mães Meu peito só luz e chora Só me lembro da senhora Acordando de madrugada Para ir pegar a criança Era parteira aprovada Meu coração sentiu dor Tá triste, morte levou Minha mãe, dona Zé Finha Muito bem Muito bem, muito bem Danou-se de bom Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.